A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho desta noite. Como de costume, fazendo uma mais do que justa homenagem ao autor desta obra magnânima para ser magnífica é mais do que magnífica é uma obra gigantesca fruto do quilate do labor do intelecto da envergadura do lutado psicológico e a da graduação desse pesquisador conceituado por nós que sabemos e aprendemos a estimar as coisas boas bonitas e belas. não refiro-me à beleza física do homem refiro-me à beleza da sua obra na grandeza do seu trabalho que merece destaque respeito e consideração. E isto esse homem tem de nós desta casa e de outras casas que se prezem pelo primeiro do que é belo e superior. devido-me à obra de Carlos Bernardo Moreira intitulada Os Investigadores da Alma e do Espírito Cinco Séculos de Pesquisas Monumental Ouro. E tratando-se de gigante da intelectualidade da intelectualidade falaremos hoje de mais um dentre muitos ou todos esses que estão citados nesta obra neste livro e que nós aqui deste instituto nos prazeramos em divulgá-la por intermédio do canal de comunicação mais destacado do mundo que é a internet. Isso é um prazer para nós. As despesas os gastos para nós não significa nada. Pela grandeza pela importância que tem este trabalho essas perdas que estão inseridas nesta obra. Refero-me a Simeon de Kili. As pesquisas em torno das irradiações psíquicas levadas a efeito com Baraduque, William Cruz, se aprofundam guardadas as devidas proporções a partir do trabalho desenvolvido inicialmente por Simeon e Valentina de Kili. Contam Scherostrander e Linn Scherorder em sua obra Experiências Psíquicas Atrás da Portina de Fé que a primeira insinuação de que o corpo humano encerrava mais coisas do que havia cuidados. Os cientistas russos teve início em 1839 em Gans Gans Montagem Capital da região do Cubão no sul da Rússia perto do Mar Negro Onde posso mandar consertar meu equipamento técnico? Perguntou o cientista a um colega Os conceitos de qualquer tipo são um verdadeiro problema na Rússia. e formaram os autores supracitados. Nos institutos de pesquisas, nos laboratórios, nas empresas, todos concordam. Mandem chamar SEMION David Dovich Kille. Se quiser conceito bem feito, é o melhor eletricista de Kahn modal. Killeen foi chamado do instituto de pesquisa em que ele teria que pegar um equipamento. Viu, por acaso, a demonstração de um instrumento de alta frequência de eletroterapia. quando o paciente recebia o tratamento através dos eletrodos da máquina que ilumina mudou de repente um minúsculo ampejo de luz entre os eletrodos e a pedra. isso foi o suficiente a um homem que pensa um homem que raciocina fazer uma escolha de grandeza de grandeza de grandeza. Vai ter a condição de um filho com essa visão. Diga-se de passagem que a força divina já tinha nas suas programações de divulgação dessa verdade do homem escolhido. E ali chegou o momento com sempre um ampejo de algo é o suficiente para despertar o desejo e a samba do saber dos do simples. Conseguirei fotografar uma coisa dessa? Conjecturou ele e se eu pusesse uma chapa fotográfica entre a pele e o eletro? Mas os eletros eram feitos de vidro e a chapa fotográfica se estragaria se fosse exposta à luz antes de ligar-se à mágica. Teria de usar um eletrodo de metal, o que seria perigoso. Não tem importância. Disse ao ligar o eletrodo de metal à própria mão. É preciso alguém sacrificar pela ciência. ligou a máquina. Sentiu uma dor lancinante na mão debaixo do eletro do mal interpretado. Era uma queimadura séria. Três segundos depois, desligou a máquina e foi correndo a chapa fotográfica na eleição. à medida que a fotografia se revelava no quarto escuro, pôde constatar nela uma estranha marca de luminescência nos contornos dos dedos. Estudarei a fotografia com sofrimento, emoção e esperança, tudo combinado. afirma que teria uma descoberta nas mãos e uma invenção. Ainda não está. Ele descobriu que os cientistas já haviam observado esse fenômeno que foram incluídos em seus relatórios de pesquisa e depois esquecidos. que tinha um palpite intuitivo de que estava na pista de alguma coisa. Persistiu. O seu talento e o seu engenho altamente conceituados em eletrônica entraram logo a funcionar no novo projeto. Outras técnicas de fotografia sem luz. raio-x, raios infravermelhos, radioatividade de nada servia. Ele teria que descobrir um processo inteiramente novo para registrar em filme a energia luminosa procedente do corpo humano. com essa, com sua esposa Valentina, professora e jornalista Kilian inventou um método inteiramente novo de fotografia que compreende umas catorze patentes. Basicamente, esclarece Sheila Ostender e Lin Xeroide. A fotografia com campos elétricos de alta frequência envolve um gerador de oscilação elétrica ou oscilador de alta frequência capaz de produzir 75 mil a 200 mil oscilações elétricas por segundo. o gerador pode ser ligado a vários grampos, chapas, instrumentos ópticos, microscópios comuns ou microscópios eletrônicos. Insere-se o objeto que deverá ser investigado dentro folha e etc. Entre grampos juntamente com o papel fotográfico. Ligando-se o gerador, cria-se um campo de alta frequência entre os grampos que provoca aparentemente a irradiação de uma espécie de biolumina essência dos objetos para o papel fotográfico. Não se faz mister uma câmara para processo de fotografia. as primeiras fotografias foram uma janela para o desconhecido. A firma dos quilos. Posto no campo de uma corrente de alta frequência, uma folha arrancada de uma árvore revela mirilhas de pontos de energia. ao redor das bordas da folha viam-se desenhos turquesinos e vermelho amarelados de clarões salidos de canais específicos da folha. Um dedo humano colado no campo de alta frequência e fotografado parecia um complexo mapa topográfico com linhas, pontos, crateras de luz e clarões. Algumas partes do dedo eram semelhantes a uma casta de abóbora esculpida com uma luz a brilhar no interior. mas as fotografias mostraram apenas imagens estáticas. Os Kylian não tardaram a aperfeiçoar um instrumento óptico para poder observar diretamente o fenômeno em andar. Kylian colocou a mão debaixo da lente e ligou a corrente. E o humano fantástico e o mundo fantástico nunca visto revelou-se diante de ambos os pesquisadores russos. A própria mão parecia a Via Láctea num céu estrelado. Sob um mundo fundo azul e escuro, o que estava acontecendo com a mão lembrava um espetáculo de fogos de artifício. Clarões, multicoloridos, se acendiam, seguidos de seteiras, centilações, relâmpagos. Algumas luzes brilhavam como pistolões, outras furavam e depois se apagavam. Outras ainda luziam e intervalos. em certas partes da mão havia nuvenzinhas escuras, esplendores, serpenteavam ao longo de labirintos que cascavam com espaçonaves a caminho de outras galáxias. que significam aqueles clarões que estavam iluminando? As seteiras que puçavam não se movimentavam ao acaso. O seu jogo parecia obedecer a leis, mas que leis eram essas? os Kirghans examinavam todas as substâncias concebíveis sob um microscópio de alta frequência, couro, metal, madeira, folha, papel, moedas, borracha. O padrão de luminescentes diferia em cada um deles, mas as coisas vivas apresentavam detalhes estruturais inteiramente distintos das coisas inanimadas. Uma moeda de metal, por exemplo, mostrava apenas um brilho regular em toda sua volta, mas uma folha viva continha milhões de luzes fascantes que reluziam como joias. Os clarões em todas suas bordas eram individuais e diferentes. por volta de 1949, os Kirlians tinham uma série completa de instrumentos que lhes permitiam examinar o fogo das correntes de alta frequência em seres humanos, plantas, animais e objetos inanimados. Concluíram, então, que já tinham aperfeiçoado bastante a técnica para mostrar seus resultados a biologistas, fisiologistas, botânicos e outros cientistas. não dão que os luminários do mundo científico soviético se deslocassem para casco notar. Biofísicos, médicos, bioquímicos, peritres, em eletrônica, criminologistas, todos iam bater à porta da casinha de madeira onde morava o famoso casal que se erguia na rua, Tirov, em Cais do Notar. Alguns institutos e laboratórios começaram a levar centenas de pacientes verdes, folhas de papeira, macieira, fumo, etc. Em todos os casos, os químicos, puderam verificar se a planta se achava doente não muito tempo antes de se registrar quaisquer alterações físicas, patogênicas, nas folhas ou nas plantas, estudando-lhes o corpo energético em fotografia de alta frequência. O diagnóstico de uma planta muito antes que o mal se manifestasse permitia que se neutralizassem as condições mórbidas e, talvez, se salvassem preciosas colheitas abrícolas. As implicações filosóficas eram ainda mais extraordinárias. de se aqueles seres vivos têm dois corpos, o corpo físico que todo mundo pode ver, e o corpo energético que o esquino viu, que viu, haviam, viam nas fotografias de alta frequência. O corpo energético não parecia não parecia mera radiação do corpo físico. De certo modo, era o corpo físico que parecia espalhar o que acontecia no corpo energético. Qualquer desequilíbrio que se verificasse no corpo energético seria a identificação de doença. E, pouco a pouco, o corpo físico refletiria a mudança. Durante séculos, os médios têm descrito num fenômeno a que deram nome de aura pela nuvem da energia que enxergavam ao redor das pessoas, diagnosticavam doenças e estados de espírito. É provável que a aura vista pelos médios seja feita de numerosos elementos no campo de força humana, incluindo, talvez, as radiações técnicas, nos cantos eletromagnéticos e muitas outras coisas ainda não identificadas. As fotografias que lhe parecem mostrar, pelo menos, alguns elementos da aura, alguma parte dela que nenhum outro dispositivo mostrou ou registrou. os médios afirmaram que a aura tinha uma relação qualquer com frequência, pois, detalhes diferentes aparecem nas fotografias da bioluminescência. Há mais de um século, o famoso químico alemão descobridor do creósito, do creósito, barão Carlos Luís Van Herschembert, citando neste trabalho, relatarem em sua obra os fenômenos códigos códigos de edições que formaram em um país de 1807. Extensa pesquisa sobre uma espécie de energia ou luminescência que se radiava de seres humanos, plantas e animais. Chamaram-lhe força nossa códiga. Em hora ao deus noroedis, melhor, em honra ao deus noroedis, ódio, a fim da ideia de que algo se difunde por tudo. Espantosamente, os relatos de Van Herschembert são idênticos aos obtidos pela máquina dos Quilhens, dentro de duas cores básicas, azul e vermelho amarelado. Os médios pesquisadores, os médios pesquisados por Van Herschembert descrevem clarões verdes, vermelhos, alarejados roxos, que aparecem e desaparecem. O vermelho arrocheado surge e morre num vapor semelhante à fumaça. Tudo isso misturado com um sem número de cispazinhas ou entrelinhas brilhantes. em Londres, na perna, usando entes especiais coloridas, o Dr. Walter Kirchner afirmou ter visto sempre o mesmo fenômeno, essa aula de energia em torno do corpo estava sempre em movimento. e exatamente como mostravam as fotografias que dele emergiam clarões multicolores de energia que se perdiam no espaço. Saúde má, cansaço, depressão, tudo influencia na aula de acordo com Kirchner, que logo aprendeu a fazer diagnósticos baseados nas cores e nas formas da aula, várias manchas de padrões perturbados indicavam áreas doentes conforme conta de seu livro. O homem e a aula o homem e a aula eram os mesmos padrões que os Kirchner haviam descrito. Semyon, Davidovich, Kirchner, e Valentina, Christian, Fanon, Kirchner, tinha criado, sentenciam Sheila, Ostander, e Lin, e Xeroide, um modo de vermos o invisível. mas, quem significava isso? Ele se deitando de energia dentro de nós. A janela aberta para o desconhecido de Kirchner poderá revolucionar o conceito que fazemos nós mesmos e do nosso universo. ao que tudo indica eles descobriam mais do que a aula. Vou fazer uma dele, atribuir tudo isso a uma força satânica, hein? é dar os poderes divinos a quem não presta, né? E foco de racionalidade, sobretudo os gêneros de outros, que não acreditam na criação do ser por intermédio de um Criador Divino, e sim do Diabo depois de Agrié do Felipe Coitado de um Criador é não? Por volta de 1968 os doutores v e 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 a que deram o nome de Corpo de Plasma Biológico. Na obra A Essência Biológica do Efeito Kirliano, Inchin e Grishenko relatam as pesquisas que realizaram em torno do corpo energético. A certa altura do trabalho é lucida. A bioluminescência visível nas fotografias Kirlian é causada pelo bioplasma e não pelo estado elétrico do organismo. Um dos traços mais característicos desse corpo energético, colorido e vibrante, que existe em todos os seres vivos, é a sua organização especial específica. Possui forma. No interior do corpo energético, os processos têm o seu próprio movimento labiríntico, a vista um montamento diverso do padrão de energia do corpo físico. O corpo bioplasmático também é polarizado. O plasma biológico do corpo energético é específico de cada organismo, de cada tecido e, possivelmente, de cada biomolécula. A especificidade determina a forma do organismo. A especificidade determina a forma do organismo. Se o homem se veja o caldo. Se o homem se veja o caldo. Uma espécie de padrão organizador invisível, inerente aos seres vivos. Na Rússia, por exemplo, o doutor Alexandre Studi, no Instituto de Morfologia Animal de Moscou, picou um tecido muscular em pedacinhos. O corpo reconstituiu um músculo inteiramente novo, como se existisse um padrão organizador. Um neurologista norte-americano descobriu que poderia atinar com vestígios do padrão de campo elétrico do membro amputado, de um nação e do outro. Outros cientistas, tomando um blog rotoplástico, que deveria crescer no braço de um animal fetal, colocaram-no na perna. Daí nasceu uma perna e não um braço. O que supõe, mais uma vez, a existência de um campo organizador. Será o corpo brilhante, de luz e o esquina que descobriram, esse molde ou padrão organizador? Perguntam os pesquisadores do momentoso assunto. Em caso afirmativo, que relação existe entre o importantíssimo corpo energético e o corpo físico? Nas fotografias, os experimentadores rusos demonstram que, embora se corte parte do corpo físico de um ser vivo, o corpo bioplasmático subsiste inteiro e claramente visível, num campo de alta frequência. Quando o corpo energético desaparece, a planta ou o animal falece. Aseguram, em sim, crescenta e seus padres. Existe uma relação rigorosa entre o corpo físico e o corpo energético, entre a matéria atômica molecular e o estado plasmo dos seres vivos. A energia de qualquer ser vivo é feita da energia das suas células físicas e da energia móvel do bioplasma. Impõe-se, então, as seguintes perguntas. O que é que gera essa energia bioplasmática? Como reabastecermos o corpo energético? Os cientistas rusos descobriram que o oxigênio que respiramos converte alguns dos seus elétrons excedentes a um certo quântum de energia do grupo energético. Na saliçosa carga de alta frequência, foi-lhe possível assistir efetivamente ao processo no instante em que ele portaria. A filosofia hindu da ioga lembra, ela se ostentou que a respiração carrega todo o corpo de força vital ou prana. E a ioga prescreve exercícios específicos de respiração para conservar a saúde. Recentemente, os biólogos da Universidade do Cazaquistão começaram a compreender por que respirar o ar ionizado tem um grande efeito medicinal em muitas espécies de doenças. De fato, segundo alguns especialistas, não são russos, mas cientistas de várias partes do mundo admitem que muitas doenças principiam quando se deteriora o suprimento de bioplasma. Descobriu-se até que o simples borrifo em uma ferida com o ar ionizado lhes acelera consideravelmente a cura, uma vez que os íons negativos ajudam a restaurar o equilíbrio do corpo plasmático. Com a descoberta do corpo de plasma biológico, asseveram os pesquisadores, poderão-se abrir novos caminhos para a compreensão das neoplasias e de outras formas de moléstias que intrigam a classe médica. Há algum tempo, os russos estão estudando os biólogos que afirmam realizar viagens fora do corpo em ocasiões de crises, transes, coma ou sobre influência de anestésicos. Depois, esse corpo energético se desprende espontaneamente no momento da morte do corpo energético, sai definitivamente do corpo físico e as pessoas passam a viver em uma outra dimensão. No intercurso de suas experiências com o processo Kirlian, os russos fotografaram, muitas vezes, o momento da morte, assim como procedeu para Duque, pioneiro neste campo de pesquisa. No instante pioneiro, no instante da morte do corpo físico de uma planta ou de um animal, os pesquisadores do processo Kirlian viram fagumulheiros e clarões do corpo bioplasmático, arremessando-se pouco a pouco ao espaço, nadando para o outro dia e desaparecendo. Gradativamente, dissiparam-se toda e qualquer luminescência proveniente das plantas ou dos animais, mortos, mortos. Em Trementes, a detecta campo de força pulsante no corpo, do corpo morto, era a energia do corpo bioplasmático, em dispersão, prenúncio da deproposição da organização física. As implicações das acessões russas de que existe realmente um corpo energético são vastas. Nenhuma área do nosso pensamento, seja a filosófica, a científica, a arte, a religião, a medicina, deixará de ser, mais cedo ou mais tarde, afetada pelo conceito de que não consumimos um corpo, senão dois. Tem-se dado a ele a atribuição de corpo secundária. Mas é certo que se trata de corpo primário, de modelo organizador biológico, que age sob o comando do Espírito, através do qual estamos, sem dúvida, ligados a todas as coisas do Universo, de forma mais profunda do que sonha com a filosofia dos impérios. Não foi sem razão, certamente, que Allan Kardec, o inovidável mestre Guilhom, afirmou que o estudo das propriedades do pé espírito, o corpo energético dos russos, dos fundos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma, abre novos horizontes à ciência. Aí está a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então, por falta de conhecimento da lei que nos rege. Fenômenos negados pelos materialistas, por se ligarem à espiritualidade, qualificados por outros de milagres ou de sortilégios, segundos as crianças. Tais são, entre outros, os fenômenos da dupla vida, da visão à distância, do somando oismo natural ou artificial, dos efeitos físicos, da catalepsia, da letargia, da presciência, dos pressentimentos, das aparições, das transfigurações, das transmissões do pensamento, da telepatia, da fascinação, das curas instantâneas, das abcessões, etc. E demonstrando que esses fenômenos repousam sobre ideias tão naturais quanto a dos fenômenos elétricos e as condições normais nas quais se podem reproduzir, concluiu, cadete, o Espiritismo destruiu o império do maravilhoso e do sobrenatural. E, por consequência, a fonte da maioria das superstições. Se fez crer na possibilidade de certas coisas consideradas por alguns que negras impediu de crer em muitas outras das que demonstram a impossibilidade, a irracionalidade. Grande Mestre de Leão, cara, falava isso hoje. A gente fica por aqui. Vamos olhar para a segunda parte do trabalho em nossa espiritualidade.